É, agora tô aqui na rua, General Liberato Bittecur, é o coração do estreito, Lifan Pratelo, concessionária, gente que vem vendendo, olha, X60, 530, caminhão foizo, que nem um, olha, tá uma loucura isso aqui hoje. Bom dia, meu grande vendedor Tita. Bom dia, Gustavo, prazer novamente recebê-los aqui em uma de nossas lojas, lembrando que promoção bombando aqui, Gustavo. Não tem pra ninguém, toda Santa Catarina que tá nos vendo nesse momento, nos prestigie, ligue pra cá, mande sua oferta, que hoje nós cobrimos qualquer oferta no mercado. A pedido de todo o pessoal do estado, eu vou começar com o caminhão foizo, que todos estão me mandando WhatsApp, o pessoal quer conhecer mais o caminhão. Final de semana, na beira mar, aqui do estreito, vai ter um encontro foodtruck, onde nós vamos estar mostrando os caminhões foodtruck, nossos foizo, o pessoal quer ter uma ideia de como é que fica esse caminhão. Então, você que tá querendo montar a sua empresa agora, você que quer fazer o seu pet shop, lavanderia, as gurias da edição estão montando, o Rolando Massinha, Jovem Pan também já tá usando caminhão, lapala e sorvetes, temos também os churros também. Vem até a nossa loja, traga a sua ideia, botamos no papel, mandando fazer o baú conforme a sua necessidade, Gustavo. O caminhãozinho assim em si, como ele vende, sai a quanto o caminhão? A partir de 35, 900, com dois anos de garantia, o motor 1.3. Aí ele quer botar o baú, aí ele tem que vir negociar, aí dá pra fazer o financiamento junto, como é que funciona o negócio? Com certeza, Gustavo, podemos colocar tudo junto, recebemos o financiamento, é como eu digo, o baú depende do que ele quer colocar no baú, o tamanho, começa a partir de 7.500 reais. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é do 530, gente, o espaço interno que esse carro tem, gente, toque de tela. Com certeza, são 5 rodas de liga, ABS, Airberg, é um carro com 5 anos de garantia, o motor 1.5, em média 12, 13 quilômetros dentro da cidade. Isso é bom demais, gente, tá aí o carro pra você. A partir de quanto, lembrando, nós temos test drive pra você vir passear no final de semana. A partir de 41.900 reais, você já leva um veículo desse pra casa. Tem X60, tem promoção na X60 preta. Isso, Gustavo, promoção hoje, venha nesse sabadaço aqui, dá uma olhada, faça um test drive, eu garanto pra você que é melhor avaliação, troco na troca, tá aqui nesse sabadaço, aqui na Lifan, fratela. Você pega, vem, faz um test drive conosco, vai se apaixonar pelo carro. Vocês estão vendo essa X60 verde com roda 20, isso é uma magnífica, a gente também mostra como fica pro senhor, como fica pra rapaziada um carro dentro. Ela serve pra várias idades, né, pras senhoras, tem altura de banco, pra mulherada dirigir, é linda demais, né, gente. A X60, ela vem pra ficar aí. Sabadão, tá lá o Gilson na oficina, bom dia, Gilson, dando um ok pra nós ali, a oficina também. Concessionária Lifan, no coração do straight, procura o Tita, troca na troca, tem a Cris, você que precisa de um carro, pessoas especiais, com redução no IPI, né. É, a melhor redução de IPI em carros aí, Gustavo, é aqui na Lifan, com certeza, Gustavo. É, de todas elas é a melhor. A melhor que tem, são as nossas aqui. Então, vem pra cá, você que precisa de um carro especial, você que tá pensando em comprar agora, a hora, gente, é aqui. E foi o fratello, o coração do straight, tá esperando o que? Vem pra cá que dá negócio.